Salmo 53 Diz consigo mesmo o insensato Deus não existe Por isso todos se corromperam Se tornaram imorais Fazem coisas horríveis Ferindo as pessoas e o povo Na verdade, não há uma só pessoa que faça o bem Dizem os insensatos Vamos comer, vamos beber Levar a vida que nos agrada Afinal, a vida tem que ser isso mesmo Mas lá do céu O Senhor observa toda a humanidade Ele olha atentamente para os filhos dos homens A procura de uma pessoa que ainda faça o bem Uma pessoa que o adore de todo o coração Então ele conclui que todos são maus Se desviaram do caminho certo Já não há quem faça o que é direito Uma pessoa sequer Deus pergunta Será que toda essa gente não entende nada? Será que esses malfeitores não tomam consciência de seus maus caminhos? Eles nunca me invocam Não sabem orar Vivem explorando o meu povo com a maior naturalidade Como se não houvesse nenhum mal em suas atitudes Mas eles ainda irão tremer de susto Mesmo quando eles parecer que corre tudo bem Porque o Senhor vai espalhar os ossos dos seus inimigos Deus não quer mais saber deles Vai fazer-os cair em desgraça Queira Deus que de Jerusalém Venha a salvação para o povo de Israel Quando o Senhor acabar com o cativeiro de seu povo Os descendentes de Jacó Vão exultar de alegria Vão exultar de alegria